ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Maior o número de execuções na cidade de Manaus. Em uma área de mata, os policiais encontraram em poucas horas uma cova rasa onde estava o jovem de 21 anos. Corpo esquartejado jogado em uma via pública da capital. Idoso é suspeito de estuprar uma criança de 11 anos. A vítima foi trancada em um quarto e obrigada a fazer sexo com o homem. Governador e prefeito estão em Nova Iorque para debater sobre a proteção da floresta amazônica. O Polo Industrial de Manaus fechou o semestre com um faturamento de mais de 48 bilhões de reais. É o melhor resultado dos últimos cinco anos. Setor da construção civil em festa. Neste segundo semestre, o número de empreendimentos lançados aqui no Estado aumentou em 50%. Eu sou o Juliano Couto e o Jornal em Tempo desta segunda-feira, dia 23 de setembro, já está no ar. Olá, uma boa noite para você. É cada vez maior o número de execuções aqui na cidade de Manaus. Comunidades da periferia estão se tornando palco de tribunais do crime, promovidos por traficantes ou milicianos que prendem, julgam, matam seus rivais ou desafetos. Só neste fim de semana, dois casos chocaram os manauaras. Na noite de domingo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia, relatando que uma família estava sendo levada para ser executada na invasão localizada na Zona Norte. No local, foi encontrado o corpo de Sonia Anderson da Silva Xavier. Ele teria se desentendido com membros de uma facção criminosa. Ele teve uma rixa com uma suposta mulher que comanda a área. Ela comanda a área através de fornecimento clandestino de água e energia elétrica. As buscas se concentraram nesse trecho na comunidade Estrela de Davi. Lá para dentro, em uma área de mata, os policiais encontraram em poucas horas uma cova rasa onde estava o jovem de 21 anos. Ele estava com as mãos amarradas e com marcas de tiro na cabeça. Os corpos da mulher e da criança de 12 anos ainda não foram encontrados. A polícia segue com as buscas. Outro caso aconteceu na invasão Monte Oreb, também na Zona Norte. Leilson de Souza Marinho, de 35 anos, e a enteada de 11 anos estão desaparecidos há mais de uma semana. Segundo a polícia, a família foi informada que o padrasto havia sido executado por supostamente assediar a criança. Nós ficamos sabendo que a vítima foi assassinada injustamente, acusada de um crime que não cometeu. Segundo a polícia, depois de matarem o padrasto, os assassinos descobriram que a menina mentiu sobre os assédios. Por conta da mentira, ela também pode ter sido executada. Não foi confirmada essa denúncia de que ele a violentava. Foi confirmado o contrário. E provavelmente eles tenham executado ela também. Porque na cabeça deles, na ideia deles lá, eles efetuaram a injustiça por terem assassinado o padrasto dela. A mãe de Leilson falou com a nossa equipe por telefone. Já conformada, disse só querer dar ao filho o enterro digno. Só quero isso, eu não quero violência, eu não quero nada, eu não quero justiça, porque a justiça é só de Deus, amor. O que eu quero é só o corpo do meu filho para me revelar, dar um enterro digno, porque meu filho merece isso. As equipes policiais continuam as buscas pelos corpos de ambos. As invasões de terra em Manaus viraram um campo fértil para todos os tipos de violência. Mas nada se compara com essa que parece ser a nova moda, os tribunais do crime. São grupos que prendem, julgam e executam sentenças, quase sempre condenações às mortes com todos os requintes de crueldade. Esse caso ocorrido no Monte Horebe precisa ter a atenção máxima das autoridades de segurança, pois ali está sendo chocado o ovo de uma serpente bem mais perigosa que o tráfico de drogas. A aventura miliciana precisa ser detida, enquanto é tempo. E ainda há tempo. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Um idoso de 65 anos foi preso, suspeito de estuprar um menino de 11 anos de idade. Apolônio Rodrigues Duarte recebeu voz de prisão após uma denúncia anônima. O abuso sexual aconteceu próximo à casa do idoso. O menino caminhava pela rua Lauro Bittencourt e começou a passar mal. Foi nessa ocasião que Apolônio lhe ofereceu água e o convidou para ir até um banheiro para se limpar. A vítima, que estava precisando de ajuda, aceitou o convite e foi trancada no quarto. O menino foi obrigado a fazer sexo oral no idoso. Essa história de covardia foi narrada pelo garoto a um pastor da igreja da família, que denunciou o fato à polícia. E a segunda-feira começou bem violenta. A gente vai agora a outras notícias no nosso Giro de Polícia. Zinho Inuma Romeno, de 27 anos, confessou ter matado a cozinheira Mirvane Silva de Souza, de 45 anos, na madrugada desta segunda-feira, no bairro Nova Esperança, Zona Centro-Oeste. Ele disse que matou por conta de um desentendimento que teve com a vítima há cinco anos. A polícia ainda não identificou o homem encontrado esquartejado na madrugada de hoje, na comunidade Nova Conquista, bairro Tancredo Neves. Segundo as investigações, o corpo foi lançado de um veículo. E um caso semelhante aconteceu no Distrito Industrial 2. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado jogado na Travessa Castanheira, na Zona Leste. O homem aparenta ter entre 20 e 25 anos. As empresas de transporte coletivo estão, há uma semana, operando com apenas 80% da frota nas ruas de Manaus. A decisão dos empresários acaba penalizando, na verdade, a população que sofre com a demora nos terminais e, principalmente, com os ônibus lotados. Faz uns 30 minutos que eu estou esperando e até agora nada. Está complicado hoje. Demorou demais. Eu acho que isso é uma falta de consideração com as pessoas menos favorecidas, né? Os empresários só vêem o lado deles. Esse sofrimento todo completou uma semana nesta segunda-feira. Por decisão das nove empresas do sistema, somente 80% da frota está circulando. O Sinetran diz que está sem dinheiro para abastecer todos os veículos. A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação nega e informa que os recursos necessários para a compra do diesel são repassados semanalmente. Inclusive, o dessa semana já foi transferido. Mas hoje, uma semana depois do início da redução das frotas, a situação continua a mesma. As paradas aqui neste terminal de ônibus no centro da cidade estavam assim, lotadas. Enquanto empresários e o interventor do sistema, nomeado pela prefeitura, não se entendem, resta aos usuários continuar sofrendo com a situação. Complicado, né? Você vai ver no próximo bloco que o Polo Industrial de Manaus fechou o semestre com um faturamento de mais de 48 bilhões de reais. São agora 18 horas e 26 minutos. Não sai daí que a gente volta já já.